Durante a Expo Dubai 2020, indústrias paranaenses de bem-estar, agronegócio e tecnologia estão articulando novos acordos comerciais com parcerias internacionais. A tradição paranaense no cooperativismo agrícola chamou a atenção de potenciais investidores. O Paraná conta hoje com 120 unidades agroindustriais cooperadas, gerando mais de 113 mil empregos diretos. Por essa razão, o Estado se apresentou como inspiração a outros países, assim como aberto a receber investimentos na área. Nós temos visto aqui, até um certo olhar carinhoso dos nossos potenciais parceiros árabes, especialmente, com essa grandeza do agro, do cooperativismo do agro paranaense, mas também o cooperativismo de crédito e de saúde. Eles percebem que essa forma de organização pode encurtar o caminho, pode aproximar, do ponto de vista comercial, os interesses de ambos os lados, pode favorecer trocas. Tudo isso é possível acontecer quando se aproveitar bem essa boa relação que está sendo construída dia a dia com empresários de vários países, no sentido de mostrar a pujança, o tamanho, a capacidade competitiva do agro paranaense, especialmente. As conversas entre paranaenses e os países árabes estão avançando rapidamente. A cooperativa industrial Cevale, do oeste do Estado, já está em fase de discussões de potenciais negócios. Dentro das nossas certificações, nós conseguimos atender o mercado mais exigente do mundo. Então, nós conseguimos transmitir isso para eles e isso, na sequência, já descemos ali do palco e já fomos chamados para uma sala de negociação. Então, foi um avanço bem rápido e bem promissor. Está desenhando alguma coisa já de negócio mesmo. O desenvolvimento de novas tecnologias por startups também foi destaque na missão, comprovando diversas vocações do Paraná e inúmeras oportunidades de negócios. Outra área que se destacou foi a de indústria de bem-estar. A paranaense Aeroflex, localizada em Curitiba, aproveitou a missão em Dubai para lançar um produto inovador 100% paranaense. A gente está lançando o primeiro biotranspirante à base d'água em aerosol do mundo. É uma tecnologia 100% brasileira, uma tecnologia 100% paranaense. E é um produto que tem tudo a ver com a proposta do Brasil aqui no evento. Aeroflex Aeroflex